Essas são 11 mandados de condução coercitiva, em que as pessoas serão levadas para depor na Polícia Federal, e 33 mandados de busca e apreensão. Paulo Alcamoto deve cumprir mandado de condução coercitiva, e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, 15 minutos, nós teremos novas informações no Bom Dia Brasil. Aguarde. Aguarde e acompanhe, é um dia histórico para o nosso país. Tudo indica que o ex-presidente não vai poder assistir o Raimundo Paesandu, então. Só pela televisão. Está complicado. Ivo, sobre o jogo, então a gente está falando aí dessa expectativa. Mais do lado remista. Sim, pois não, pode seguir. Olha, uma coisa...